Muito obrigado, obviamente eu não sou o repórter da web como vocês sabem e esse rapaz aqui não é um repórter da Gazetas, pode virar? Sou da TV Gaveta Como vocês podem reparar, é o desembarque aqui em Congonhas, em São Paulo e tem uma quantidade enorme da imprensa que nós convidamos, obviamente, que ninguém é da imprensa de verdade Temos o nosso repórter da Record Sou o DVD Castilho e estou aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo caçando celebridades para saber tudo desse mundo quentinho das celebridades Temos a nossa querida Da Rede PB Meu nome é Renata Vasconcelos, estou no meu primeiro dia no TV Fama E não poderia faltar O fotógrafo Um paparazzo, o fotógrafo da Olha, do Furico Vai vir um enxame de repórteres em cima do famoso e vamos criar um factoid na hora Vamos fazer um teste aqui, todo mundo vai ligar para o câmera para você telespectador entender o que é isso A gente vai fazer uma pergunta aleatória aqui Verdade, você queima a toa? 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 Vocês já entenderam, é isso que farem Exatamente, mas isso não é o mais importante O mais importante é a segunda trollagem Se ele não cair nessa primeira, não tem problema Porque depois vai vir ele Já venceu o BBB Ele que tem a cara da Rede Globo de televisão Maxo Repórter Eu não nasci para isso, eu estou aqui só porque eu sou amigo dos caras mesmo Não tem o Repórter por um dia do Fantástico O Max poderia muito bem estar fazendo um quadro para o programa do Faustão Então depois da nossa pegadinha você vem e fala que é uma brincadeira para o programa do Faustão Para ver se a galera dá mais atenção para o Faustão do que para os repórteres dessas emissoras de menor escala Está no ar o Domingão do Faustão Babado, confusão, muito piriri Não se fala outra coisa Isso aqui aguardando a atriz Daniele Vinic Parece que vazaram as fotos da Dani Vinic Andou rolando umas fotos bombásticas dela na internet Será que foi algum ex-namorado? Daniel Peixoto da TV Gaveta Conferindo o giro de notícias para vocês Daniele Vinic, tudo bem? Que programa é esse? A gente está querendo saber das fotos do WhatsApp As fotos que vazaram, Dani? As fotos do WhatsApp que saíram hoje na internet Gente, que é uma declaração porque está todo mundo falando das fotos, Dani Só um pouquinho das fotos Você ficou muito chateada? É A Daniela Vinic não quer falar sobre esse incidente das fotos no WhatsApp Dani, você desconfia de alguém que tenha soltado? Gente, Dani, sim A gente só queria saber das fotos do WhatsApp que vazaram Você sabe, gente, não via quem foi, Dani Você pode falar das fotos do WhatsApp? Aqui, Dani, com a gente A gente está Dá licença, é o primeiro dia Já está em todos os portais do Brasil Algo que aconteceu nos últimos minutos Ô, Daniele, é você nas fotos? Dani, você pensa em processar? O que você pensa em fazer? Aquela tatuagem é sua? Você pretende processar? Você não está sabendo ainda das fotos, Dani? Eu não sei nem do que vocês estão falando Não se falem outras coisas nas redes sociais Você acessa a internet hoje já, Dani Porque está em todos os portais Não, dá licença, desculpa Gente, a Daniele não quer falar por enquanto A gente não sabe se ela vai processar ou não Você acha isso uma invasão de privacidade, Dani? É você nas fotos, Daniele É você? Dani, assim que você souber Você pode dar uma palavra com a gente? Muito constrangida Isso é invasão de privacidade? É você? Você confirma as fotos? Daniele, você confirma as fotos? Mas você vai processar? Eu não sei do que vocês estão falando Sou o Max, da Globo Big Brother Estou fazendo o caso de Faustão Enfim, tudo o que aconteceu aqui agora Foi uma brincadeira Então é um novo quadro do Faustão Pegadinha do Faustão Novamente Estou brincando, gente Agora vamos dar aquela minizada no processo Eu achei um pouco over, eu vou confessar Mas foi bem feito Foi bem feito Bacana, obrigado Um beijo pro Faustão, um recado? Faustão Faustão Não me monte pra paredão Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Beijo pro Faustão